Olá, seja bem-vindo a este curso de Controle de Processos Químicos I da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia. Nesta primeira aula, nós iremos fazer uma apresentação do curso, assim como mostrar algumas motivações para estudarmos controle de processos químicos. Iniciemos citando os dois objetivos desta disciplina. O primeiro deles é descrever e selecionar instrumentos de malhas de controle típicas da indústria química. O segundo deles é entender como funcionam as malhas de controle para equipamentos e unidades de processo típicas da indústria química. Algumas palavras que são citadas aqui nesses objetivos são importantes dentro do controle de processos químicos, como, por exemplo, descrever e selecionar, ou seja, saber ou entender e escolher instrumentos de malha de controle típicas da indústria química. Aqui nós temos a citação, então, de instrumentos que vão ser utilizados numa indústria química para fins de controle de processos. A essa parte dá-se o nome de instrumentação e também temos a menção de malhas de controle. A essa parte dá-se o nome de controle de processos. Então, na nossa disciplina, nós iremos unir essas duas grandes áreas gerais de controle, que é a instrumentação e o controle de processos em si. Nós também temos como objetivo entender como essas malhas de controle funcionam, ou seja, os algoritmos que estão por trás do seu funcionamento, e nós iremos começar discutindo um pouquinho a respeito, então, do que é controle de processos químicos. Quando nós falamos em processos químicos, vem à nossa mente, então, uma unidade industrial, como esta mostrada aqui na foto, ou um processo químico pode ser também uma unidade menor em escala de planta-piloto ou escala de laboratório, como esta mostrada na foto. Em ambos os casos, quer seja em pequena, média ou grande escala, Nós temos como objetivo, num processo, transformar uma determinada matéria-prima em produto. Por exemplo, pegar petróleo cru ou óleo cru e transformar nos seus derivados, como, por exemplo, gasolina, diesel, GLP, etc. Para isso, utilizando várias etapas ou operações unitárias ao longo do processo. Um outro exemplo é nós pegarmos um grão de soja, matéria-prima, e, utilizando também várias operações unitárias ou várias unidades de processo, transformar esse grão de soja em óleo de soja ou outro produto derivado da soja. Para que isso aconteça, ao longo do processo, nós devemos controlar ou manipular várias variáveis, como, por exemplo, vazão, pressão, temperatura, concentração, nível, etc. É justamente a escolha desses parâmetros, que são os parâmetros operacionais do processo, e a garantia de que esses parâmetros estejam nos seus valores desejados, é que permite, então, que uma determinada produção seja atingida. Antigamente, esse processo era todo feito de modo manual, ou seja, os operadores, ao longo do processo, eles visualmente verificavam, por exemplo, se a vazão ou o nível estava no valor correto, e manualmente faziam as modificações necessárias. À medida que os processos foram ficando mais complexos, e também com o advento da eletrônica e os seus derivados, com o advento dos controladores, esse processo de mudança das variáveis, que são importantes dentro de uma indústria, ao invés de ser feito manualmente e utilizando os sentidos, como, por exemplo, principalmente a visão, para fazer a mensuração, isso foi cada vez mais sendo automatizado. Até que hoje nós temos plantas inteiras que podem operar quase que de modo autônomo, isso graças, então, ao controle de processos. Então, quando nós falamos em controle de processos químicos, nós estamos falando disso, nós estamos falando dessas estratégias que permitem que uma operação de um determinado processo seja feita de modo automatizado. Aqui nessa figura nós vemos um outro processo, dois trocadores de calor, e nós podemos ver que, além do equipamento em si, do trocador de calor, que tem como função aquecer ou resfriar uma corrente de processo, nós temos, então, vários dispositivos ao longo desse processo para regular vazão. Aqui, por exemplo, nós podemos ver várias válvulas e temos também dispositivos que, embora a gente não possa ver aqui de modo direto, mas, com certeza, estão instalados para medição, por exemplo, de temperatura, medição também de vazão, medição de pressão e, em determinados casos, medição de concentração. Como que isso tudo se junta num processo? Ou como que o engenheiro químico lida com isso? Bom, nós poderíamos trabalhar com apenas o processo real ou uma imagem do processo real, mas, à medida que os processos vão ficando mais complexos, como esse mostrado na figura, é mais útil a gente utilizar uma representação em diagramas. Então, um dos objetivos nessa disciplina é nós entendermos ou sabermos ler um diagrama como esse aqui, que é um diagrama de tubulação e instrumentação. Vai ser uma das partes iniciais do nosso curso, entrar em contato com esse tipo de diagrama que é utilizado, então, para representar os componentes que estão presentes numa malha de controle em um determinado processo. Nessa figura, nós vemos um reator, ou seja, uma operação unitária encarregada de processar uma reação química. Aqui nós temos a entrada, a alimentação. Aqui nós temos a saída dos produtos. Tubulações, então, são responsáveis pela entrada e pela saída. E esse reator, ele é provido de uma jaqueta, ou seja, de uma camisa externa a ele. Nessa jaqueta é alimentado vapor d'água, steam, e esse vapor se condensa na jaqueta, trocando o calor com a mistura reacional do reator e sai como condensado. Então, aqui nós temos uma situação, então, de um reator que necessita ser fornecida energia para a reação, já que está sendo fornecido vapor, ele está condensando, doando calor latente para a mistura reacional e saindo na forma de condensado. Essa, então, é a operação unitária, uma única operação unitária para facilitar o nosso entendimento. Vejamos que aqui na corrente de alimentação, nós temos um transmissor de pressão. Para que haja transmissão de pressão, tem que haver uma medição de pressão. Então, nesse ponto da tubulação, nós temos a presença de um instrumento responsável por medir a pressão. Essa pressão, então, está sendo transmitida de modo sem fio, através de um sinal de rádio, para um ponto remoto, para uma sala de controle. E lá nessa sala de controle, nós temos um indicador e registrador de pressão, ou seja, um operador que está lá na sala de controle, em um local distante do reator, da instalação física do reator, ele pode verificar em um painel qual é a pressão nessa tubulação através desse dispositivo aqui, que vai mostrar e registrar, ou seja, gravar o valor da pressão ao longo do tempo. Não se assuste se estão aparecendo várias informações, porque nas aulas seguintes, nós vamos destrinchar cada elemento aqui desse fluxograma. Estou fazendo apenas uma apresentação inicial para mostrar os elementos, ou alguns dos elementos que vão surgir ao longo do nosso curso e mostrar a utilização disso. Do mesmo modo, aqui na corrente de alimentação de vapor, nós temos a presença de uma válvula, ou seja, de um instrumento. Aqui a gente tinha um instrumento de medida de pressão, um instrumento de transmissão de pressão, e aqui um instrumento de indicação e registro de pressão. Aqui, no caso da válvula, a gente já tem um instrumento de manipulação de vazão, já que uma válvula, ao ser aberta ou fechada, ela é capaz de restringir ou de abrir a vazão em uma tubulação, permitindo, então, que a vazão seja manipulada, que a vazão seja modificada para atender um determinado objetivo de controle. Nesse caso aqui, qual é o objetivo de controle em se abrir ou fechar essa vazão de vapor? Controlar a temperatura. Temperatura de onde? Do reator. Então, aqui dentro do reator, ou em contato com a mistura reacional, nós temos um medidor de temperatura. Esse medidor de temperatura está acoplado a um transmissor de temperatura, TT, Temperature Transmitter. Esse transmissor de temperatura transmite o sinal de temperatura utilizando o protocolo digital Fieldbus para um controlador e indicador de temperatura. Esse controlador e indicador de temperatura está localizado na sala de controle, ao passo que esse transmissor de temperatura está localizado no campo, lá no próprio, próximo ao lado do próprio reator. Esse controlador e indicador, então, de temperatura localizado na sala de controle, ele recebe um valor de referência para a temperatura, chamado de setpoint, ou SP, ou seja, o valor que nós desejamos que a temperatura do reator esteja. Caso esse valor desejado seja diferente do valor medido, o controlador, então, toma uma ação de controle. Essa ação de controle é enviada de modo analógico, elétrico-analógico, utilizando uma corrente elétrica de 4 a 20 mA para um calculador de temperatura. Esse calculador de temperatura tem a função de converter esse sinal elétrico em um sinal pneumático. Por quê? Porque agora a transmissão do sinal para a válvula vai ser de forma pneumática na faixa de 3 a 15 psi de pressão. Para isso, então, a gente tem que ter uma alimentação de ar, air supply, AS, e esse sinal, então, na forma pneumática vai entrar em contato com a válvula ou, melhor dizendo, ele vai transmitir a ação de controle que o controlador tomou para a válvula de controle, mandando ela abrir ou fechar mais. Essa é uma válvula, então, de controle do tipo pneumático e ela usa ar para abrir, air to open, ou seja, na ausência de ar, ela permanece naturalmente na posição fechada, que é uma posição de segurança, já que aqui nós temos alimentação de vapor, então, qualquer falha no sistema de controle corta-se a alimentação de vapor para evitar o sobreaquecimento do reator. Vejam, então, vários elementos que surgiram aqui nesse fluxograma e que eu descrevi e que a gente vai estudar esses elementos ao longo do curso. Então, aqui nós temos elementos como, por exemplo, métodos de transmissão de sinal, aqui um método, outro método, um terceiro método, então, três métodos diferentes de transmitir um sinal, ou seja, de transmitir uma informação ao longo do processo, aqui é uma informação de temperatura, aqui é uma informação de saída de controlador e aqui também é uma ação de saída do controlador em direção à válvula de controle. Aqui nós temos ainda um quarto tipo de transmissão de sinal, que é uma transmissão sem fio, uma transmissão à rádio. Além dos mecanismos de transmissão de sinal, nós temos aqui a presença, então, de um transdutor, que é um dispositivo que faz a conversão de um tipo de sinal para outro, aqui a gente tinha um sinal elétrico sendo transformado no sinal pneumático, então, é isso que quer dizer essa nomenclatura aqui, I barra P, de I de corrente elétrica para pressão. O que mais que nós temos? Nós temos a informação de que esse transmissor de temperatura está no campo e esse controlador e indicador de temperatura está na sala de controle, então, é essa barra horizontal aqui que diferencia esse elemento desse elemento aqui. Da mesma forma, esses dois aqui, esse localizado no campo, esse transmissor de pressão e esse registrador e indicador de pressão localizado na sala de controle. Aqui nós temos a indicação que se trata de uma válvula de temperatura. Ué, mas válvula não é de vazão? Em controle de processos, o tipo da válvula está relacionado à malha de controle a qual ela está atuando. Como aqui nós temos uma malha de controle que tem como objetivo controlar a temperatura, então, por isso que ela vai ser chamada de válvula de temperatura. Embora ela em si manipule a vazão, mas ela está a serviço de um controlador de temperatura. Por isso que é uma válvula de temperatura. Aqui nós temos a operação unitária em si. Então, os vários elementos que surgiram aqui. Instrumento de medida de temperatura, instrumento de medida de pressão, controlador de temperatura, transmissão de sinal e a própria simbologia, porque todas essas informações que eu fui descrevendo aqui ao longo dessa figura, obedecem, então, uma convenção internacional que é a convenção de representação de diagramas P&I, ou diagrama de tubulação em instrumentação. Então, ao longo do curso, nós iremos verificar ou aprender como que se dá essa representação de um P&I, ou seja, como que a gente lê e constrói um P&I, um diagrama de tubulação em instrumentação. Nós iremos também aprender como que os sinais são transmitidos de diversas formas ao longo de um processo químico. Iremos também aprender como que o controlador atua, ou seja, quando ele compara o setpoint, o valor desejado, com o valor medido ou valor lido, o que ele faz com esse erro gerado? Então, quais são as ações de controle que vão ser tomadas que vão ser função desse erro? Isso nós também iremos abordar. Iremos abordar também válvulas ou elementos finais de controle, que são os elementos que estão lá no final da malha de controle, são principalmente válvulas. E, em linhas gerais, é isso que nós iremos ver durante todo esse curso de controle de processos químicos 1, que é um curso curto, de apenas 30 horas. E toda a parte matemática do controle de processos vai ficar para controle de processos 2. de processos.